Olá, bem-vindos a mais uma Hora de Conto. Hoje trago-vos o livro A Grande Birra. O Jorge estava a ter um daqueles dias, daqueles dias em que grita Não me vou portar bem. Quando bate com os pés Não vou emprestar os meus brinquedos. E quando grita Não consigo, não quero, não. Estás com uma grande birra hoje, Suspirou a mãe do Jorge. O Jorge olhou em volta. Não havia nenhuma grande birra perto dele. O que significava que tinha de estar no outro lado. O Jorge procurou debaixo da cama, Atrás da prateleira dos brinquedos, No fundo do jardim. Mas não conseguiu encontrar a grande birra. E isso fazia o Jorge sentir-se Grandemente mal-humorado. Por isso, bateu E voltou a bater Com os pés no chão Até não poder mais. E de repente... A grande birra Estava mesmo à sua frente. Era uma criatura curiosa. Áspera, como lixa E a cheirar A meias que precisavam mesmo de ser lavadas. E assim, a grande birra Agarrou-o na mão do Jorge E foram os dois fazer de agruras. Primeiro, a grande birra Mostrou-lhe como fazer A sanduíche Birrenta mundialmente famosa Maionese especial Feita com aranhas muito peludas E minhocas mais peganentas Queijo Azeitonas Mortarda Picles Cebola Fiambre Uma pitada De patadas de centopeia depiladas A seguir Vestiram Os 17 cães bebosos Da Dona Alice Com as melhores roupas e chapéus O que deixou a Dona Alice Com um grande mau humor E os cães Também não ficaram contentes Depois disso O Jorge E a grande birra Trocaram os bancos do jardim Por trampolins O que fez As velhotas darem um grande pulo Até Encherem a piscina do bairro Com gelatina E doce de ovos O que deixou todos Não só Grandemente mal humorados Mas também Deliciosos O Jorge E a grande birra Bateram com os pés E gritaram Até já não poderem mais Bater com os pés E gritar Bom Talvez Só mais um bocadinho Fantástico Gritou a grande birra Devíamos fazer sempre isto Mas o Jorge Estava a começar A pensar Que estar sempre Grandemente mal humorado Não tinha piada Era tolo Barulhento E muito cansativo Mas o pior Era deixar os amigos Aborrecidos Será que fazia sempre isto? Disse o Jorge Não Obrigado Não Obrigado Por que não? Porque assim Ninguém vai querer brincar comigo Clamou o Jorge E a grande birra Afastou-se Batendo os pés Mas o Jorge Não foi atrás dela Em vez disso Arrumou o quarto De cima Abaixo E até Encontrou o seu fogo Tão favorito Que julgava Perdido Para sempre E disse Desculpa 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 E foram brincar Contentes Toda a tarde Agora O Jorge Tem aquilo Que a mãe chama Dias menos maus Toma Iubi O Jorge Desfruta De uma noite Esplendida E grandemente Mal humorada Espero que tenham gostado Até à próxima hora do conto Tchau Tchau